Eu tenho um grande convite para te fazer. Dia 13 de outubro, às 19h, na Rural de Santana do Livramento e com transmissão da TV ao Campo, Leilão Parceria Genética 2024. Em pista, 50 touros e 400 ventres das raças ângus e brancos. Vacas prenhas, vacas paridas, terneiras, novilhas e a nossa cereja do bolo. Doadoras, vacas especiais selecionadas no nosso plantel, especialmente para esse evento. Vacas provadas e prontas para qualificar qualquer rebanho. Confira e esteja conosco em Santana do Livramento. Vacas provadas e prontas para qualificar o rebanho.